Música Meredith, George e Lizzy foram convidados especiais para a inauguração do Parcão na Praça Teófilo no bairro Vitorino Braga. Os três são abrigados do canil municipal e interagiram com alunos da Escola Estadual do Arte de Abreu. O Departamento de Controle Animal promoveu atividades de pintura, contação de histórias e bate-papo com o objetivo de conscientizar e informar sobre os processos de adoção, castração e temas relacionados à proteção animal. Eu tinha sete gatinhos filhotes e eu tenho três cachorros e um peixe. E eu gosto muito de animal. Os parcães são espaços desenvolvidos pensando no bem-estar dos animais. É um ambiente de lazer e diversão tanto para os pets quanto para os donos. Além disso, estimula o carinho e troca de aprendizado entre frequentadores. A primeira vantagem que eu observo é que eles passam a entender que o animal é um ser vivo, porque às vezes para eles, pequenos, é difícil entender essa coisa de ser vivo e não vivo. Então eles começam a ver que os animais têm necessidade conforme os seres humanos. Nossa grande esperança de um futuro sem sofrimento para homens e animais são as crianças. Então a gente vai investir muito nas escolas esse ano. Em 2018, eu estou com um calendário, uma programação bem ampla e eu acredito que daqui a alguns anos vai dar muito resultado. A instalação do Parcão é resultado de uma parceria entre o Delurbe, Empave e ArcelorMittal, com apoio da Cetra e do vereador Marlon Siqueira. Os espaços são solicitações das próprias comunidades. Nos próximos meses, outros quatro serão instalados na cidade, contemplando Nova Era, Curva do Lassé, Jardim Glória e Quintos da Avenida.